Para ir à lua, Cecília Mireles Enquanto não tem foguetes para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz. Que grande felicidade! Ser veloz e ser feliz! Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos para ir à lua.